Mestre Jesus, e de pensamento elevado, rogamos o vosso auxílio para que todas as nossas súplicas cheguem ao Criador. Desde já lhe agradecemos, Jesus, por todo o amparo e sustentação que recebemos do Senhor ao longo da semana, através dos benfeitores amigos que estiveram conosco, nos dando amparo e sustentação para a realização de mais esta jornada semanal. Jesus, que o propósito maior do culto do Evangelho em nossa casa seja o propósito de trabalho para a evangelização e a autoiluminação do Espírito. Rogamos ainda ao Senhor que no momento do nosso Evangelho, que tenhamos o auxílio e a sustentação dos benfeitores celestes para o trabalho de limpeza da nossa casa, de reestruturação do campo vibracional do nosso lar. Que os pilares de sustentação da casa sejam erguidos com a Tua luz, Jesus, trazendo para a nossa família o amparo, a sustentação e o equilíbrio que todos nós precisamos precisamos para continuar a jornada vindoura da semana que se inicia. Abençoa, Jesus, que no momento do passe, todos nós sejamos dignos e merecedores de beber nessa fonte fecunda e infinita de amor. Que o passe seja restaurador da saúde não só do corpo, mas do espírito. Que sejamos todos preenchidos da Sua luz divina, trazendo paz, luz, harmonia, saúde e equilíbrio para todos nós. Que assim seja, graças ao Senhor, por mais esta oportunidade de realização do culto dominical do Evangelho em nosso lar. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 53, em cadeias. Abaixo, uma epístola de Paulo, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 20. Paulo diz assim, Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Abaixo segue Emmanuel nos trazendo a mensagem de reflexão e assim prossegue. Observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios, numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente, quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias de abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando estes momentos culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Na lição de hoje, Emmanuel nos convida a refletir sobre a liberdade que todos nós temos de servir ao Cristo Jesus. Infelizmente, muitos ainda esperam uma oportunidade satisfatória, onde, para servir nas oficinas de trabalho do Cristo, deve ser realizada somente no momento que desfrutarmos de situação monetária boa e confortável, ou onde teremos todo o tempo do mundo livres para servir ao Cristo. É um contrassenso, porque todos nós temos as nossas obrigações para cumprir enquanto almas encarnadas na Terra. Temos o nosso trabalho, a nossa família, temos as dificuldades inerentes a qualquer um dos encarnados na Terra. O que nós precisamos é vencer essas dificuldades para servir ao Cristo, que nós não as utilizemos para negar o trabalho ao Cristo. Paulo nos alerta de que cabe a cada um de nós, primeiro, a transformação de nós mesmos, e depois, longe das amarras sociais que nos cerca, colocar o trabalho em prol do Cristo como prioridade em nossas vidas. Raros são aqueles, raros são aqueles que conseguem administrar a sua vida cotidiana sem deixar de lado as tarefas que abraçou junto ao Cristo. Em todos os lugares, a todo tempo, os necessitados clamam pelo nosso auxílio. Cabe a cada um de nós, com amor, se candidatar ao trabalho nas oficinas do Cristo, para atender a tudo e a todos. Lembrando que o Cristo não poupa esforços para estar presente, nos auxiliando diante dos infortúnios da nossa vida comum, enquanto almas em processo contínuo de evolução aqui na Terra. Paulo nos deixa o testemunho de que, mesmo estando preso, nunca se sentira tão livre para servir ao Cristo Jesus. O Cristo nos convida ao esforço diário para o trabalho de auxílio aos nossos semelhantes. Se o Cristo sentir em nossos corações a verdadeira intenção de servi-lo, nos auxiliará, concedendo a cada um de nós a sabedoria para driblar as dificuldades que cada um possui no que se refere ao tempo e as dificuldades financeiras. O Cristo nos concederá também a clareza de ideias, a fé, a perseverança, a coragem e disciplina para seguir adiante, administrando o tempo sem nos furtarmos da obrigação que assumimos com o Cristo de trabalhar com o Cristo para o Cristo. O que o Cristo espera de nós é que o tempo destinado ao trabalho de assistência ao próximo seja ofertado com amor e o Senhor. O Senhor nos restituirá em benefícios na moeda divina, todo o nosso esforço nos concedendo a legítima liberdade para estar com o Cristo em todos os momentos de nossa caminhada enquanto peregrinos da terra. É o que a gente consegue aqui com humildade acrescentar numa lição educativa para todos nós, onde o Cristo nos cobra a sabedoria para a administração do tempo, onde muitas vezes a oportunidade de servir ao Cristo está lá no nosso trabalho, na nossa repartição, está dentro do nosso lar, está dentro do nosso lar, está no campo do voluntariado, ou seja, em todos os momentos da nossa vida, somos livres e temos todas as possibilidades do mundo para servir ao Cristo. Cabe a cada um de nós irmos em busca da nossa melhor aptidão para fazer a doação do nosso tempo, para exercício do trabalho que se faz necessário nas oficinas do Cristo Jesus. E sentindo a presença amorosa de todos esses benfeitores celestes que adentram em nosso lar, promovendo uma verdadeira festa espiritual em nossa casa, rogamos o auxílio destes abnegados tarefeiros de Jesus, para que em nome do Cristo Jesus visitemos em vibrações a casa de todos aqueles que avizinham o nosso lar, levando a oferta das vibrações de paz, de luz, de amor, rogando ao Cristo e ao Pai que conceda aos nossos irmãos a assistência nas necessidades materiais e espirituais, que entre nós haja o compromisso de sermos uns pelos outros nos campos da bondade, do amor e da fraternidade. Rogamos a este Cristo amigo que nestes momentos conduza as nossas vibrações de amor ao lar de todos os tarefeiros do Cristo que atuam conosco nas casas de oração. Que seja abençoado o lar de cada um dos nossos irmãos, que tenham uma semana cheia de paz, de luz, de harmonia e que todos nós sejamos livres e comprometidos em estar não só nas casas de orações, mas em todos os momentos a serviço do Cristo Jesus. Pedimos a Jesus neste momento licença para vibrar pela nossa família, pelos consanguíneos, Jesus, iniciamos a doação de energias e vibração por todos aqueles que já se encontram em uma das moradas da casa do Pai, Jesus. Que nos educandários da alma, os nossos entes queridos recebam do Senhor a oportunidade de assistência de todos os bem feitores amigos para o trabalho de iluminação do Espírito, de evangelização, de reparação de todas as faltas, que busquem aproveitar nestes momentos livres do corpo físico e unidos ao Espírito, se empenhar cada vez mais no trabalho de modificação, de autoiluminação do Espírito. E agora, Senhor, vibramos por todos aqueles que não estão mais sobre a nossa tutela, mas que continuam assim como nós, como peregrinos da terra. Que as nossas vibrações adentrem a casa de todos os nossos familiares, carregada dos sentimentos de amor, de bondade, de fraternidade. Cristo Jesus, abençoe os nossos familiares a cada um deles. Que não falte as bênçãos e oportunidades do trabalho. Que seja abençoado o pão de cada dia na mesa. Que seja abençoado, Senhor, a oportunidade de trabalharmos unidos na reparação de faltas passadas. Que estejamos empenhados em trabalhar pelo amor, pelo perdão, pela bondade, pela fraternidade. Unindo-nos não só pelos laços consanguíneos, mas pelos laços fraternos do amor. E agora, Jesus, com muito amor, apresentamos ao Senhor e aos benfeitores celestes a nossa família. Aqueles que convivem sobre o mesmo teto, que estão sobre a nossa tutela, conforme a vontade do Pai. Que todos se beneficiem desse manancial de luz que se instala no interior da nossa casa. Amorosamente, apresentamos cada cantinho do nosso lar. Que, neste momento, a nossa casa passe pelo processo da limpeza, da assepsia difícil, da renovação do campo vibracional do nosso lar. Que as colunas de sustentação da nossa casa sejam preenchidas com toda essa luz que nos traga conforto, segurança, oportunidade, equilíbrio de conseguirmos, durante a semana, driblarmos as dificuldades e permanecermos unidos no amor que o Senhor nos ensina. E agora, Jesus, pedimos ao Senhor e aos benfeitores amigos que essas energias também sejam instaladas no exterior de nossa casa, que nossas plantas sejam contempladas com essas energias e que se torne para nós berçário de manutenção de todo esse cordão fluídico que se instala no nosso lar. Que elas liberem as energias da natureza, trazendo o equilíbrio para o interior e exterior do nosso lar. Que seja abençoado o cantinho que nós acomodamos nossos animais de estimação. Que seja abençoado o alimento e a água que servimos a eles. Da mesma forma, Jesus, lhe pedimos que no momento do passe a nossa família seja contemplada com as energias do mais alto. Que a nossa alma passe pelo processo de assepsi, de limpeza, de tratamento e de cura. E de espírito limpo, de espírito sadio, que todas essas energias possam refletir na cura da matéria. Que nós tenhamos saúde, paz, vitalidade e equilíbrio para driblarmos todas as dificuldades em harmonia, com confiança no Senhor, em todos os benfeitores celestes que nos assistem. Apresentamos, Jesus, a água para ser abençoada pelo Senhor, pelos benfeitores amigos. Que todas as partículas da nossa água se expandam e que a água absorva todas essas energias que recebemos agora. Junto com as energias salutares da terra, dos minerais, das plantas, das águas e do sol. Transforme, Jesus, a nossa água em medicamento de tratamento e de cura, em bálsamo de alívio de nossas aflições, em líquido sagrado que alimenta o nosso corpo e o nosso espírito. Jesus, pedimos para estar junto com cada um dos tarefeiros presentes em nosso lar, visitando o ambiente de trabalho. Que todos os ambientes de trabalho sejam visitados neste momento, que as energias sejam transformadas, que seja assepciado, que o ambiente seja renovado, que o convívio com os nossos irmãos sejam de paz e harmonia, que trabalhemos juntos, não só pela prosperidade material, mas buscando a prosperidade espiritual, que saibamos conviver em paz e em harmonia com o irmão de mais difícil convivência. Jesus, e neste momento que fomos contemplados, por todo o auxílio do alto, abençoando a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, abençoando a nossa casa, pedimos para vibrar juntos com os benfeitores amigos por todos os lares, pelos lares que passam pela aprovação e a dor do luto, que sejam amparados e assistidos pela sua misericórdia, pelos lares que hoje padecem pela falta da moradia justa, pela falta do alimento, pela falta do trabalho. Contemple os nossos irmãos Jesus com as bênçãos do trabalho, do pão de cada dia na mesa, da moradia digna para que os nossos irmãos busquem a prosperidade material e espiritual. Contempla Jesus os lares que padecem com a enfermidade dos seus entes queridos. Contempla os nossos irmãos com a cura das feridas do corpo e da alma. Abençoa Jesus os lares que hoje sofrem com as dissensões, com o desequilíbrio, com a presença da mágoa, do ódio, do rancor. Cura Jesus esses lares doentes. Dê a oportunidade dessas famílias trabalharem pelo reajustamento das faltas passadas, refazendo os laços de perdão, de amor, de bondade e de fraternidade para seguir adiante. Jesus, e neste momento muito especial para nós e para nossa família, pedimos o auxílio do Senhor e dos benfeitores amigos para vibrarmos por toda a nossa família universal, onde pulsa Jesus um coração humano, que chegue a sua fonte fecunda e infinita de amor, e que os nossos irmãos sejam contemplados com a centelha divina do seu amor, que sejam preenchidos os corações de fé, de luz, de esperança. Jesus, que as nossas vibrações de amor alcance toda a terra, e onde haja a guerra, que os corações sejam restaurados, que chegue o auxílio divino pelas mãos humanas, de assistir os irmãos que passam pela dor, pela fome, pela miséria, pela insegurança que a guerra traz. Cura, Senhor Jesus, todas estas nossas centelhas divinas do Criador, almas encarnadas que passam por esta dolorosa experiência. Mas cura primeiro, Jesus, os corações carregados do ódio e da perversidade que promovem a guerra. Abençoa Jesus, para que a guerra seja exterminada do nosso planeta Terra, que esta casa abençoada seja palco de bênçãos, de luz, de transformação e renovação de toda a humanidade, que possa caminhar junto com o Senhor para irmos de encontro ao nosso Criador. E sentindo a presença amorosa dos irmãos, que junto com a nossa família formam esse círculo de luz, pedimos a você, Mestre Jesus, a Mãe Santíssima, que esteja conosco, que nós possamos em unisono ofertar ao Pai Maior a oração que o Senhor nos ensinou, Jesus. Que é o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu poder, o reino e a glória é sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe, que o seu manto protetoral de luz, que as tuas mãos abençoadas estendam sobre a nossa pátria, sobre a nossa gente, curando o nosso povo das misérias e das injustiças sociais. Jesus, obrigado por mais este culto de amor que realizamos em nossa casa. Aos benfeitores amigos, pedimos humildemente para abraçá-los, agradecendo pelos momentos do passe, pelos momentos de limpeza da nossa casa, pelos momentos de sustentação para a compreensão da mensagem ofertada hoje. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Amém. Amém.